E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Chegou a hora da volta e olha a muvuca que eu já estou encontrando Todo mundo se está piando Eu acabei saindo bem mais tarde do que eu esperava Um pouco porque estava de noite ainda, um pouco por causa do nevoeiro E eu não queria... eu sei que eu vou pegar nevoeiro na serra, está muito frio Vi que em Curitiba está 4 graus, então eu vou mais na manha Porque assim, passou de Curitiba, eu conheço a região, então vou ficar mais de boa Minha preocupação sempre é até Curitiba só Então, ligadão no GPS aqui para achar a saída A galera passa milhão E vamos embora, o tempo está bom até Floripa Não tem chance, chance zero de chuva Só que tem nevoeiro, né? Às vezes nevoeiro pode ser muito mais perigoso do que chuva Porque chuva a gente vai devagar, porque sabe que tem que ir devagar Nevoeiro nem sempre a gente é cauteloso assim, né? Então, é uma preocupação a mais Mas vamos embora, faltam ainda 695 km, rodei 6 km só Hoje eu vim preparado, balaclava eu não coloquei Eu coloquei a luva de frio aí, Alpine Stars A mão está bem quentinha Segunda pele, o forro da jaqueta Mas... Mas depois eu acho que vai esquentar, a hora que abrir o sol vai esquentar Minha preocupação maior mesmo é em Curitiba Mas eu já deixei tudo meio que moqueado ali no baú Para se precisar, tirar a segunda pele ou colocar mais alguma coisa Colocar balaclava de repente Eu estou com a viseira um pouquinho aberta porque está embaçando, né? E agora eu tenho que começar a ficar ligado aqui para poder sair de São Paulo A impressão que eu tenho é que eu estou indo para o caminho contrário Porque o sol está na minha direita e ele deveria estar na esquerda Mas... Vamos ver se eu consigo... Consigo seguir reto aqui, seguir certo, né? Aqui qualquer erro pode ser que eu tenha que fazer uma volta muito gigante Então é isso aí, no caminho aí eu vou mostrando imagens Eu não vou parar no caminho para tirar foto nem nada Eu gosto de tocar direto Porque aqui é raiz, porra, não é Nutella Que tem que parar para se alongar, eu toco direto Só paro mesmo porque tem que abastecer e ir no banheiro Senão... Era direto até lá Fazer em 6 horas Mas é isso aí, galera Acompanhem a minha viagem aí, espero que gostem A intenção do canal é mostrar que dá para fazer tudo de animax No seu tempo, mas dá E é isso aí, espero que gostem Acompanhem, curtam, compartilhem com seus amigos aí Que é possível Ah, e hoje eu botei o defletor Como tá um pouco mais de frio Eita, peguei errado, ó Cacelda Agora ferrou Era para ter entrado na marginal Vamos ver se tem uma Então eu botei o defletor por causa do frio também Vai ajudar no vento, já tá ajudando Agora ferrou tudo Então eu nem sei para que lado que eu vou Caramba Então é isso aí Eu vou falando para vocês aí sobre o defletor Sobre a viagem Fiquem ligados aí Agora que eu estou conseguindo sair de São Paulo Ou seja, 46 minutos depois 45 minutos depois que eu saí Quase uma hora Uma hora de viagem perdida dentro de São Paulo Algumas vezes o trânsito estava tão intenso Que não dava para ficar olhando para o GPS Quando eu ia perceber eu já tinha passado a entrada Então Tive que fazer uns 3 retornos aí bem longe Perdi muito tempo Eu não consegui sincronizar ainda o intercomunicador com o GPS Então mesmo ele estando em volume alto Não dá para ter as instruções bem claras E é muita faixa, né Então às vezes eu não consigo Entrar naquela faixa até pela quantidade de carro Eles não abrem espaço Mas agora eu acho que já vou pegar Já estou na Regis Bittencourt E agora é só seguir Só ficar ligado com o radar E tocar o pau até Floripa Agora parece que esfriou mais Porque o sol sumiu, né Está com nevoeiro A hora que vinha o... No corpo aqui eu estou com calor Mas no pé e na perna Estou com um pouquinho de frio Está gelado, não frio Mas em Curitiba mesmo É que eu acho que vai ser punk Se já tiver saído o nevoeiro Vai vir calor Com força Então é isso aí, galera Vamos acompanhar a viagem aí Bem, amigos Agora já estou em Itapecerica da Serra Em Budazarte Saindo de São Paulo 7h58 Uma hora Uma hora para sair de São Paulo Ou seja, o mesmo tempo que eu levei para entrar Eu cheguei 1h30 da tarde em São Paulo E cheguei 2h30 da tarde lá no apartamento É uma hora para conseguir sair de São Paulo E agora caiu a temperatura demais E o defletor está ajudando bastante Não está vindo vento no rosto Está até embaçando um pouco a viseira Quero ver na Serra como é que vai estar Vai estar mais frio Mais nevoeiro Porque esse aqui já está Mas vamos devagarzinho Chegando em Curitiba Falta 370 km, se não me engano, para Curitiba Aí é tranquilo Aí o trecho é tranquilo Tranquilo que eu digo de ter conhecimento, né Então se precisar de socorro Tem pessoas que podem me socorrer em Joinville Navegantes Qualquer coisa eu toco lá na casa do Márcio Lá em Navegantes É isso aí galera Vamos acompanhando a viagem aí Ah, um abração aí para o gurizão Que deixou mensagem de Miracatu Daqui a pouco vou passar na cidade dele Aí, a Tapecirica Nem sei se está dando para ver a imagem Deve estar tudo embaçado Porque a viseira está embaçada Mas o jovem aí deixou mensagem Falando, pô, passou na minha cidade e tal Eu não me lembro o nome dele Me desculpa aí porque Só passei o olho nos comentários rapidão Porque ainda não deu para Não deu tempo de ler tudo Mas o meu último abastecimento foi em Miracatu Hoje como eu estou indo mais de boa Está fazendo 42,5 Possivelmente eu consiga tocar até mais um pedaço mais longe Mas é isso aí Vamos acompanhando aí Amigos, para quem tem dúvida assim De como que é andar em rodovia Como que é viajar de animax e tal Vocês acham que isso aqui, ó Não tem carro na frente, está lá longe E não tem carro atrás Vocês acham que isso aqui É pior do que andar na cidade? Estou bem de boa aqui, ó Esticadão Não é Andar em rodovia é muito mais fácil Do que andar em cidade Onde o pessoal está sempre se cortando Desculpa se a minha voz sair meio estranha Que eu estou de balaclava Eu coloquei a balaclava porque está muito frio O nevoeiro está baixo ainda Então assim, galera, é muito mais tranquilo andar em rodovia Aqui tu tem tempo para pensar, para raciocinar Caso tenha alguma emergência adiante Tu tem tempo para raciocinar Coisa que muitas vezes na cidade não tem E eu acho muito tenso andar na cidade Em rodovia é de boa, assim, ó Você fica horas e horas, né Só muda um pouquinho de pista para cá Muda de pista para lá Só que eu olho no retrovisor a cada 30 segundos Porque às vezes tem gente que passa Muito chutado, né Então sempre cuido o que vem por trás Hoje eu estou vindo mais de boa, ó 156 quilômetros Vou parar em registro daqui a 40 e poucos quilômetros Como eu estou indo um pouco mais devagar E mais descendo do que subindo Vai dar para chegar fácil aos 200 quilômetros com o tanque E eu achei que por ser terça-feira Ia ser mais movimentado Mas está igual no sábado Tem um pouco mais de caminhão Mas o trânsito em si está muito tranquilo Então assim, é por isso que eu curto andar em rodovia Porque você andar 100, 110, 120, 130 De boa Eu prefiro sempre andar um pouco mais rápido do que os carros Como o limite da rodovia é 110 nesse trecho A galerinha vem um pouco mais rápido Mas mesmo assim é de boa É muito de boa andar em rodovia Então assim, para quem tem intenção de viajar De NMAX, viajar com garupa e tudo Vem de boa, galera É só cuidar da manutenção da NMAX Pneu Que esteja prevenido Traga ferramenta Eu trouxe um monte de ferramenta aqui Mesmo não sabendo usar Mas se de repente eu precisar no meio do caminho Alguém talvez possa me ajudar Pneu vacinado GPS Ou Waze O que for Celular carregado Uma tomadinha USB Os cabos estão todos ali atrás Cabo da GoPro Do intercomunicador Do celular Tá tudo a mão Trouxe uma paçoquita Para não ter que parar toda hora Para fazer lanche Então Quando eu paro para abastecer Já aproveito Já como uma paçoquita Tomo uma água aqui E é isso aí, galera Eu estou me sentindo melhor Que se eu estivesse no avião Então é super de boa Olha como é que é o trânsito Óbvio que quando passa Em entradas de cidade É um pouco mais Mais movimentado e tal Mas Cara, aqui é rodovia É super tranquilo Então é isso aí Que eu encontro a viagem inteira Só fico ligado nos postos Nos outdoors de postos Para não deixar passar muito Muito distante E é assim o tempo todo Mudo de posição Estico a perna Dobra a perna Me alongo Na descida da serra Se não tiver ninguém na frente Deixa ela descer um pouquinho Na banguela E me alongo os braços E é desse jeito É super tranquilo Até encerra Até encerra tranquilo Óbvio que hoje está um dia bonito Então assim Se pegar um dia de chuva Reduz um pouco a velocidade Nas curvas Mas é isso aí A maioria do pessoal Anda sempre na mesma velocidade No limite da via Então não tem muito segredo, galera Então pessoal São nove e vinte e nove da manhã Agora começou a esquentar um pouquinho Com cento e setenta e dois quilômetros Dá pra ir ainda Pelo menos mais uns sessenta Mas o rapaz falou pra mim aqui Que tem um posto a dezesseis quilômetros Então Se eu não ver placa nenhuma No caminho Indicando que tem outro posto A vinte, trinta, quarenta quilômetros Eu vou parar nesse Até porque eu preciso trocar a luva Agora tá ficando quente Então É assim É ir pedindo informação Enquanto eu tava pagando pedágio ali Eu já perguntei pra ele Ele falou Ó, dezesseis quilômetros tem um Mas tem bastante posto no caminho aí Quando Quando eu vim pra São Paulo agora Eu percebi que parece que na Na volta agora Tem mais posto do que na ida Então é assim Era um atrás do outro Então faltam ainda Quinhentos e trinta e um quilômetros Pra chegar Mas hoje eu tô de boa Hoje eu tô sem pressa Eu quero curtir mais a viagem Pra São Paulo eu tava mais preocupado Com o horário de chegada, né Agora mesmo que eu chegue a noite Em Floripa Não tem problema Porque Fiz muito Muitas vezes esse trecho aí De madrugada e tudo Joinville, Navegantes, Curitiba Então É bem tranquilo Então hoje Hoje a viagem vai levar um pouco mais Talvez Talvez não Porque se eu parar menos também Não vai Uma coisa compensa a outra Porque aquela coisa Tu vai mais rápido Mas para mais Né E agora como eu tô indo um pouco mais devagar Tô deixando passar de cento e dez Talvez eu consiga parar menos Falta um tanquezinho maior Né, Senimax É isso que falta De resto É de boa Ela é super confortável pra viajar Não existe negócio de dormência na bunda O que falta é exercício, galera Pra vocês O que falta é exercício Durar na coluna Meu, eu venho todo relaxado assim, ó Vê que se eu ficar na postura normal Eu tô assim, ó E eu venho assim, ó Que nem um Piloto de setenta anos Com a coluna dobrada E eu venho de boa Eu não sinto dor Eu tô acostumado a fazer prova de triatlon Que dura dezessete horas Bem, agora que a Nmax Entrou na reserva Com cento e noventa quilômetros Dá pra ir pelo menos Mais uns trinta Trinta e cinco Tem um posto ali na frente Ela tá fazendo exatamente O que eu tenho planejado Tá fazendo mais de trinta quilômetros por litro agora Acho que eu não vou parar nesse posto aí Porque não é de bandeira Dá pra seguir mais um pouco ainda Ela tem feito Dentro do que eu tenho planejado Talvez até um pouco mais E é isso aí, galera Vocês têm que conhecer As motos de vocês Saber a autonomia Agora eu vou ficar de olho No próximo posto Porque o próximo eu vou ter que parar É, o grau é Ipiranga Então eu vou parar Não vale a pena arriscar, né Eu gosto de arriscar Mas não vale a pena Então Vou parar com duzentos quilômetros Dava pra ir um pouco mais Mas É mais confortável parar, né Do que ficar preocupado depois Então é isso aí Rodou 2,2 quilômetros na reserva Depois eu informo ali Quantos litros entraram E é isso aí É daqui a pouco Agora eu botei o intercomunicador E vou ouvindo uma musiquinha Troquei de luva já Que já não tá mais tão frio Essa luva dá mais mobilidade também, né Tô aqui em registro Agora eu vou escutando Uma musiquinha de boa Vamos ver Ó, rodei só 2,8 na reserva Senta e noventa e três quilômetros Nem chegou a duzentos Então a gente zera aqui Ué, fez vinte e nove por litro agora Trinta na verdade É isso aí Vamos seguindo agora Quinhentos e doze quilômetros Pro final Aí pessoal Olha o visual Galerinha, daqui a pouco Eu vou ter que parar pra abastecer já Mesmo eu vindo numa tocada mais leve A Enemax baixou pra vinte e sete quilômetros por litro No painel, né Eu não sei se é qualidade da gasolina O que que é Porque ó, cento e sessenta quilômetros Já tá quase na reserva E ela tá mais fraca também Pra subir morro e tudo Tinha um trechinho ali Que nem era tão alto assim E ela mal chegou a cem Ó Eu acho que é a qualidade da gasolina Ela não pode ter ficado ruim De uma hora pra outra Então eu tô voltando numa tocada mais leve Do que eu vim E eu vim a cento e vinte e cento e trinta Ela marcando trinta quilômetros por litro Agora a cem Cento e dez Ela tá marcando vinte e sete, vinte e oito Isso no painel, né Eu não tô falando de cálculo de... Cálculo real Porque eu não tenho tempo pra ficar calculando agora Mas eu senti também ela com perda de potência Então eu tô achando que é a gasolina mesmo Que não é tão boa na estrada, né Ou em São Paulo também, não sei Porque eu botei gasolina em São Paulo ontem à noite E botei hoje Em registro E ela tá bem mais fraca assim E gastando mais, né A ideia era vir numa tocada mais leve Pra ver se ela economizava mais Mas não tá fazendo isso não Então daqui a pouco já vou parar pra abastecer Já tô quase em Curitiba também Falta acho que uns setenta, oitenta quilômetros pra Curitiba no máximo Na verdade eu acho que falta menos Acho que quarenta quilômetros é Curitiba Porque quando eu saí de registro Marcava duzentos E tá em cento e sessenta Então acredito que mais uns Mais uns quarenta, cinquenta quilômetros Deve chegar a Curitiba Acabei de passar num pedágio ali E a Inmax acabou de entrar na reserva também Três quilômetros E aí eu perguntei pra menina ali Qual é o próximo posto Ela falou dez quilômetros Então tá tranquilo Já rodei sessenta na reserva Acho que mais até Me lembro agora Mas acho que foi sessenta Dez quilômetros não é nada Meu, como tem galera viajando de bike Como eu tenho vontade de fazer isso Muito top Tinha uma mulher viajando sozinha ali E agora é o segundo cara Encontrei um cara, uma mulher e um cara Tenho muita vontade de fazer essas coisas assim Viajar de moto, viajar de bike Mas é isso aí galerinha Tô chegando já daqui a pouquinho no posto E no final ela vai rodar Duzentos quilômetros É que na reserva ela rodaria um pouco mais Uns duzentos e quarenta mais ou menos E agora ela vai rodar uns duzentos e pouco Mas eu não vou arriscar Então no próximo posto eu já paro pra abastecer Aí pessoal, protesto de caminhoneiro Tava tudo parado ali atrás Mas do outro lado Desfecharam a pista Muito provavelmente Deve ser por causa do aumento do combustível Que o governo não quer A gente é trouxa né galera Essa é a verdade O brasileiro é trouxa Eu sou trouxa Tu é trouxa Todo mundo que tá assistindo esse vídeo É trouxa Primeiro porque Aí ó, tudo parado Primeiro porque a gente paga A gente aceita pagar Eu pago menos? Eu pago porque eu tenho uma scooter Mas eu aceito pagar mesmo assim Mas O negócio é não aceitar pagar Não sei, vou abastecer Daqui a pouco eu volto aí com vocês Vem pessoal Conversei com o frentista ali Realmente é protesto Por causa do combustível Eles tão mais que certo né Eles que carregam o país aí nas costas Enfrentando essas estradas ruins e tudo Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui Que tá muito alto É... Só que Sinceramente galera Protesto no Brasil não funciona O que funciona é votar certo galera A gente tá precisando é votar certo E... E aí se não não adianta reclamar né Depois Que a gente é conivente né Tem gente que acha que votar é brincadeira né Ah voto de protesto Votar no Tiririca Tá de brincadeira né Tá de brincation with me né Isso é coisa séria galera A nossa vida O nosso salário A nossa comida Que a gente bota na mesa Depende disso aí Mas enfim O canal não é pra falar de política Que se não eu vou falar besteira Fico meio revoltado Deu 200km Já na reserva Dava pra ter ido mais Mas óbvio Não vou arriscar né Agora Próximo abastecimento Provavelmente só em navegantes Faltam 326km Meio dia em ponto Tá de boa A viagem tá bem tranquila Pouco movimento Por isso que tem pouco caminhão na estrada Porque eles tão parando Ó a fumaceira lá na frente Deve ser protesto também Se tudo der certo Eu espero que dê certo Espero que a via não esteja fechada ainda Eu consigo chegar em Floripa Acho que 2h30 Mesmo horário de São Paulo Porque eu perdi uma hora Pra entrar em São Paulo E hoje perdi uma hora pra sair Então vai dar 2h30 certinho Eu acho Calculando mais ou menos isso Talvez um pouco mais Porque eu vou ter que parar mais uma vez né E... E agora eu espero ter colocado Uma gasolina boa né Porque a gasolina na estrada tá Aquela que eu coloquei lá em registro Que foi 4h59 E aqui 4h79 Espero que pelo menos Ela seja boa Eu zerei ali o Econômetro Pra ver se agora Ela vai ficar um pouco mais de boa Vamos ver Eu tô achando que foi por causa da gasolina 27km por litro que ela tava fazendo Muito pouco Comparado com a vinda né Então é isso aí Vamos continuando E amigos Saindo do último abastecimento Aqui em Barra Velha Entre Joinville Joinville e Navegantes Vou citar porque as outras cidadinhas O pessoal não conhece É Barra Velha E... São 1h50 da tarde Realmente eu tinha colocado Gasolina batizada Não é possível Porque Agora eu vim a 110, 120 E ela fazendo 30 Entre 29 e 31 Por litro E... Lá em registro Eu tava vindo A 90, 100 E ela fazendo 27km por litro E o pior Ela não tinha força pra subir morro E... Depois que eu não abasteci de novo Em Curitiba Ela veio Veio que veio Então assim Era a gasolina mesmo Paguei detergente por gasolina Ou até água mesmo né Por gasolina Agora eu toco até Floripa Direto Não paro mais Tem 2 pedágios ainda Já foram 8 E essa foi a terceira parada Então eu parei em registro Em Curitiba E Barra Velha Agora eu vim um pouco mais rápido Começa a bater um pouco de cansaço Assim né De... Chegar em casa Querer chegar em casa logo também E aí Eu desci a serra mais chutadinho Tanto que deu 180km O tanque Faltam 147km pra chegar em casa Em casa né Em Floripa faltam 120km O mais demorado são os trajetos dentro da cidade né Eu levei uma hora pra sair de São Paulo Saí às 7 A saída de São Paulo Foi às 8 horas da manhã Estão contando que mais... Mais uma horinha e 10 aí Eu to... Tô em casa E aí dentro de Floripa É mais uns... Uns 25 minutos pra chegar em casa Mas é isso aí Vou finalizando por aqui E depois eu mostro o horário da chegada Quando eu estiver chegando em Floripa Amigos, tô finalizando a viagem Já tô chegando em Floripa Como eu vim um pouco mais lento Vai aumentar em 20 minutos o tempo da viagem Até agora 9 minutos Mas até chegar em casa, dentro da cidade e tudo Vai dar mais uns 10 minutinhos E... A viagem foi super tranquila Mas, cara, é um saco Ter que parar toda hora pra abastecer Foram 3 paradas E 10 pedágios né Então foram... 13 paradas no total Com certeza daria pra fazer a viagem muito menos Se... Se não tivesse tanto... Tanto pedágio E tivesse que parar tantas vezes por causa de gasolina Agora começa a muvuca Dentro da cidade Então assim, galerinha Se não tivesse... Se a N-Max tiver um tanque maior Vira motinho perfeita pra fazer viagem Porque eu gosto de tocar direto E esse negócio de... De ter que parar toda hora E a cada 200km no máximo Ficar preocupado com o tanque Com a gasolina É um saco isso Então é isso aí Chegando em casa Bem... Um pouquinho de dor nas costas Porque eu costumo andar assim né Não costumo andar ereto Então... Então é isso aí galerinha Chegando E espero que... Que tenham gostado aí Das imagens Das informações Da viagem Espero que eu tenha conseguido Encorajar mais gente A... A viajar também Mostrar que é possível E é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo O que é isso aí Música E aí E aí E aí E aí